Hiperverão Seminobus Toyo Serra, liquida total com até IPVA grátis. Grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida. Vistoria cautelar aprovada e toda a qualidade que você já conhece. Aproveite, juntos salvamos vidas. A rede hoteleira toda está se organizando para receber esse turista que aqui subir. Estão até montando programações dentro das suas redes de hotéis, né? Até com machinhas de carnaval, para receber esses hóspedes que aqui vão chegar. Com o período do feriado de carnaval se aproximando cada vez mais, Nova Friburgo e o setor hoteleiro já estão nos últimos detalhes para receber turistas que vêm procurando o descanso na serra. Nós estávamos com a expectativa de ser um período que não vai ter carnaval, um período que o pessoal vem para descansar. Nova Friburgo, nos últimos dias, vem sendo atingida por grandes acumulados de chuva. O que, de acordo com os centros de meteorologia, não devem continuar durante o feriado. Contudo, já tem gente até desfazendo as reservas por insegurança. Mas devido aos acontecimentos que aconteceu em Petrópolis, o pessoal está em dúvida e vem para o lado da região serrana, que tem muitas notícias que estão sendo um pouco negativas. Mas a gente está passando as informações, como tudo está ocorrendo aqui na cidade, e estamos vendo se conseguirmos atrair esse público para vir. Neste feriadão, somente em um dos hotéis da cidade, a ocupação já alcançou 40% do total de 65 quartos ofertados. E para quem já vai estar aqui em Nova Friburgo, festa é o que não vai faltar. A gente fez uma programação para lá de especial. A gente já está tendo uma procura muito enorme, porque é uma programação que atinge todos os públicos, desde o pequenininho até o maior. E a expectativa nossa é que sejam quatro dias de muita festa. Mas é necessário lembrar que ainda estamos em pandemia e alguns protocolos são necessários. A nossa demanda aqui de procura para a compra de ingressos, ela tem sido alta. Mas assim, lembrando que a gente está trabalhando com a capacidade máxima, então a gente vai ter em torno aqui de 100 pessoas, que já é o normal da casa já. A casa hoje dá em torno de 300 a 400 pessoas, mas estamos trabalhando até menos do que é permitido, né? Para a segurança, não só dos nossos clientes, mas também de toda a equipe da Casa Osório. E para curtir, tem que ter vacininha, viu? Todas as pessoas a gente pede que deve apresentar passaporte de vacinação. Descansando ou curtindo, o cuidado é importante, porque a Covid ainda está aí.